Canal do Vovô Agora no lance de expulsão, o Fernando mostrando que a bola está murcha para ele Ele quer expulsar o Fernando, isso sim é brincadeira Mas acho importante, graças a Deus a gente conseguiu a vitória E nos mantém aí vivos ainda com o sonho faltando pouco Então a gente tem que faltar três jogos, três finais para a gente dar o nosso melhor Infelizmente tomei o terceiro amarelo, o Fernando também está fora Mas o nosso grupo é forte, tenho certeza que vai forte lá contra o Guará Não, não você percebe seu porto Não, não você tem que faltar, não vou falta